Things We Lost In The Fire, da Mariana Henriquez. Mais uma autora argentina que eu mandava para ler já há algum tempo porque ela apareceu, já não sei em que livro, provavelmente o Monster She Wrote porque eu agora só leio livros que me foram recomendados pelo Monster She Wrote e porque o título do livro também já me chamava a atenção já há algum tempo o Things We Lost In The Fire e aproveitei para começar um dia destes. A desculpa foi ouvir o contos meu porque é um livro de contos. Definitivamente vai ser um livro que eu vou querer ter na minha estante porque gostei imenso do que li, gostei da escrita, gostei dos temas. Como é um livro de contos é um bocadinho difícil de estar a falar por tintim por tintim o que é que foi cada um dos contos. Mas posso dizer que dei, dos 12 contos, eu dei praticamente 4 estrelas a todos os contos. Portanto, é ótimo. E várias temáticas. Fez-me lembrar um bocadinho a Samantha Shrevelyn em algumas coisas. E eu estou a começar a perceber que eu gosto de contos escritos por pessoas sul-americanas. Portanto, acho que está na altura de começar a ler mais. Se tiverem sugestões para mim, digam. Para além dos clássicos. Tenho várias até aqui nas estantes, mas em vez de ler aquilo que tenho nas estantes, não. Eu vou ler aquilo que não tenho nas estantes e que vou querer agora ter nas estantes. Nice. Histórias são variadas. Muitas delas podem ter alguns momentos de violência, acontecimentos desconcertantes. Houve uma delas que terminou e eu fiquei, porque eu ouvi isto em audiobook. Eu não costumo ouvir ou apreciar tanto os contos em audiobook, mas estes foram ótimos. A narradora também era muito boa, que também ajuda. Os audiobooks, quem está a fazer a leitura pode estragar o livro ou pode melhorar o livro, mas na minha experiência ou estragam ou então é bom. Não há ali outro intermédio. Normalmente esse intermédio se calhar eu deixo um bocadinho de lado. E como eu estava a dizer, um dos contos, o conto terminou. Bom, eu tive que parar o áudio e fiquei a olhar para o telemóvel, que era onde eu estava a ouvir. Como? What? Terminou assim? Mas eu queria mais. What? E normalmente eu não faço isso com os contos, mas a maneira por onde o conto estava a ir, por um lado eu queria mais qualquer coisa, mas por outro é genial terminar ali, porque uma das coisas boas dos contos, na minha opinião, eu sei que há muita gente gosta das histórias que têm um início definido, um meio definido e um final definido. E conclusivo, para mim o genial de uma parte dos contos, eu não teria isso. É assim, tu tens um corte, às vezes muito grande, e o ficares a pensar, e se? E se? E se? E se as coisas fossem diferentes? E se nós não sabemos o que é que as personagens vão fazer? E eu às vezes gosto desses cortes, em certas histórias acho que funcionam muito bem, e por isso há autores que são muito bons em contos, outros nem por isso. Também há autores que em contos muito curtos juntos contam uma história quase de uma vida inteira de uma pessoa. Tudo depende do objetivo do conto, do objetivo do autor, aquilo que eles querem contar. Este não é um tipo de livro que eu recomendo a qualquer pessoa, aliás acho que é um tipo de livro só para quem costuma gostar de contos, ou que esteja mais habituado a ler contos. A quem tenha gostado de Samantha Schweblin, a quem tenha gostado de alguns dos contos da Shirley Jackson, porque alguns têm ligeiras semelhanças, e daquilo que eu conheço é mais ou menos estas autores que me fez lembrar um pouco. Ela também é comparada ao Cortazar, mas eu ainda não conheço os contos do Cortazar, portanto tenho que fazer isso, mas agora vou guardá-los para... Provavelmente irei guardar para um projeto que a Ana Lopes vai fazer de autores sul-americanos. Eu lembro-me que ela já disse mais ou menos quando é que seria, em que mês é que seria, mas eu não me recordo em que mês é que é. Mas vou talvez, se conseguir, guardar para essa altura, se não irei ler aquilo que estiver aí, porque eu não me recordo o que é que tem aí de Cortazar, mas acho que não tenho contos. E já não tinham sido recomendados pela Lúcia, portanto tenho que tratar disso. Conhecem este livro? Eu por acaso no Goodreads vi alguns reviews, pessoas que eu conheço e que sigo, que gostaram do livro. O livro existe em português, portanto não sei. Não tenho mais coisas a dizer sobre o livro, foi uma leitura que eu gostei bastante e que eu vou querer nos meus estantes. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.